One Piece 971 é interessante, quase um soco no estômago dependendo do seu ponto de vista. A verdade por trás daquela dança de Oden é revelada e a vingança de Orochi é apenas parte do veneno que escorre em suas palavras. Com ligações históricas direto do período feudal, quebra da quarta parede e um ponteiro de um relógio que não se move rapidamente, temos a jornada do personagem que supera Roger e Barba Branca em um ponto bem interessante. Quer saber o porquê? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Rona, aqui mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Que capítulo, meus amigos, finalmente chegando aí nos ápices do flashback de Oden. Quero ver quando chegando ali, vai ser quase meio ano só para contar esse flashback, mas fala a verdade. Esse capítulo, cada quadro é uma mistura de emoções totalmente diferentes, é algo inexplicável. Então antes de eu falar, aproveita para se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Critama Galáctico, deixa um like. E agora sim, vamos descobrir porquê Oden é um personagem que supera até mesmo o próprio Roger e Barba Branca. Bom, o capítulo abre com o Momonosuke extremamente preocupado com seu pai e com toda razão, mas ele editou que impedindo ele de tentar fazer qualquer coisa devido a um veneno ainda não conhecido, provavelmente vindo daquelas flechas que acertaram os cidadãos lá na cidade. O veneno quase, com certeza, deve ser algo feito pelo próprio Queen. Momonosuke é um grande alvo por ser herdeiro de Oden, mas eu fico imaginando que talvez Ryori não fosse quem herdou a força de seu pai. No capítulo anterior, temos uma cena bem engraçada onde a pequena Ryori está dando uma voadora em Momonosuke. Isto é o tipo de coisa que Oden faria. Momonosuke sempre foi mais retraído, mesmo antes de ser enviado ao futuro, lembrando bastante a própria Lady Toki. Imaginem se Ryori é quem tiver a força insana e o jeito maluco do seu pai seria algo bem notável. Temos então as cenas em que Kozuki, Oden e os nove retentores por fim serão executados publicamente. Como o cidadão diz, ser fervido vivo é uma ocasião extremamente rara e aparentemente você morre no momento em que coloca apenas o seu pé naquele óleo fervente. As cenas seguintes são recheadas de muita emoção em cada quadro. Literalmente fazendo os cidadãos e mesmo os fãs engolir alguns comentários sobre o Lorde Tolo. Eles não foram capazes de derrotar Kaido. Embora Oden fosse sim um Lorde, era tolo. As pessoas pensavam que sua força era real, mas aqui, parado, ali na frente de um caldeirão cheio de óleo fervendo, ninguém consegue entender porque ele foi acabar ali, quando ele poderia ter feito preparos para enfrentar o dragão e o usurpador. Como vocês sabem, Oden é uma comida, mas é uma comida típica lá do Japão e até mesmo difícil de se encontrar, porque geralmente só é servida em botecos, o que é a cara do próprio Oden aqui. E um bom Oden só é servido fervendo. E o nosso Oden está aqui parado diante de um caldeirão e onde ele faz um último pedido em voz alta, ele queria uma chance de sobreviver. Um guarda que tentou empurrar, Oden acaba caindo no óleo e morre de forma extremamente agonizante. É simplesmente selvagem esses quadros, eu gostei bastante. Oden então grita que todos os 10 devem entrar no caldeirão. Mas Kaido definiria um tempo e se eles conseguissem sobreviver nesse tempo, eles seriam libertos. Kaido e Orochi ficam espantados. O Orochi até diz que o princípio daquela execução é a morte instantânea. Ele não conseguiria de forma alguma. Kaido pede um relógio e diz que lhe dará uma hora, 60 minutos. Mesmo para um banho normal é muito tempo. Achando tudo isso engraçado, a fera acaba aceitando o acordo. Percebam como Oda fez Oden falho. No capítulo anterior, Kaido zombou de Oden por acreditar neles. E aqui, mais uma vez, ele tenta fazer um acordo com a fera. Oden pula no óleo fervente com um grito de dor. E é muito legal ver seus retentores não o abandonando, mesmo com ele sentindo toda aquela dor. Kinabon encabeça o chamado para os outros em não deixar o seu Lorde sofrer sozinho. Mas após esse movimento, temos o B10 Oden levantando uma prancha de madeira com todos os seus retentores acima da sua cabeça. Preciso ser sincero com vocês que esse capítulo bagunçou muitas coisas para mim e algumas convicções que eu tinha de diversos personagens do país de Oano. Ainda mantenho sim as minhas suspeitas e adoro as teorias, principalmente sobre o traidor ser um dos retentores. Mas para ser sincero, galera, cada um deles ao ver o que Oden estava fazendo ali, reforça muito o meu desejo de que nenhum deles seja o traidor. E Oden fez sua jogada, foi esperto e fechou um acordo sem entrar nos detalhes de como ele seria feito. Os 10 precisavam entrar dentro do caldeirão, mas nem todos precisavam ficar submersos naquele óleo fervente. E aqui temos uma curiosidade histórica para esta cena. O Oda, ele recriou a famosa jornada de Goemon, que é um lendário samurai que viveu em meados do ano de 1500. Entre diversas formas recontadas de sua história, uma delas é que quando seu pai acabou sendo morto pelos homens do Shogunato, Goemon jurou vingança. E ele acabou sendo forçado a se tornar um ladrão, virando ali uma espécie de Robin Hood da época, roubando dos ricos e dando aos pobres. Em determinado ponto da história, Goemon tentou assassinar o Shogun chamado Hideyoshi para vingar a morte de sua esposa e a captura do seu filho. Ele entrou furtivamente no castelo, mas acabou esbarrando em uma campanha que estava sobre a mesa. O barulho despertou os guardas, Goemon foi capturado e condenado a morte, sendo fervido vivo em um caldeirão de ferro. E tudo isso junto com seu filho. Existem diversas versões para esse ato final. Em uma, Goemon primeiro tentou sim salvar o seu filho do calor, segurando a criança bem alto, acima da sua cabeça, mas de repente ele mergulhou profundamente a criança no fundo do caldeirão para matá-lo o mais rápido possível e ela não sofrer. Então ele ficou com o corpo do garoto erguido no ar, desafiando os seus inimigos, até que finalmente também sucumbiu à dor e aos ferimentos afundando naquela panela. Em outra versão ele repetiu o mesmo ato, conseguiu salvar o seu filho, segurando a criança acima da cabeça, mas aqui nesta versão seu filho foi perdoado. E Oden é absurdo galera, conseguir levantar nove pessoas daquela forma e um caldeirão escaldante é simplesmente insano. O mais interessante é que a gente lê os quadros e temos a impressão que o tempo está saltando e a qualquer momento Oden vai bater aquela meta de 60 minutos, mas os ponteiros não andam de forma alguma. O Oda deu uma judiada absurda do Oden aqui, mostrando que apenas alguns minutos haviam se passado desde quando ele entrou naquele caldeirão. A Unil Abustu fica até espantada perguntando do que era feita a pele de Oden. Algumas pessoas que assistiam ali ficaram impacientes com toda a resiliência do Lorde Tolo de não morrer logo ou mesmo não gritar ali sendo fervido. Shinobu que estava entre eles, acaba surtando de raiva quando escuta essas palavras e ficamos aqui sabendo o real motivo disso tudo. Ela grita com todos ali que se hoje eles tenham a vida pacífica, não foi à toa. Se Lorde Oden fizesse uma escolha diferente, não sobraria ninguém. Orochi não é um general, nem mesmo um salvador ou um ditador. Seu objetivo não é ser o que está acima de tudo. Orochi quer apenas destruir o Anno. Todos no país são inimigos do clã Kurozumi. Se eles morrem ou não, ele não se importa com nada. A razão pela qual Orochi virou Shogun é para que ele possa destruir completamente esse país desde os seus alicerces puramente por vingança em nome de sua família que no passado, onde seu avô acabou cometendo Harakiri por crimes, o clã Kurozumi desmoronou em ruínas. E após isso, mesmo aqueles que não estavam envolvidos na tentativa desse golpe feito por seu avô acabaram calçados ali pela justiça de Oano, espancados, mortos e descartados. Se você tinha o nome Kurozumi, não importa se você era uma criança, você era culpado e perseguindo. E parando para pensar aqui um pouco, galera, Orochi talvez não nasceu com essa ideia que ele tem atualmente. Em sua infância ele pagou por erros que ele não cometeu somente por ter o sobrenome Kurozumi. Óbvio que não ameniza o fato das suas escolhas atuais e como ele lidou com as coisas, mas ele ficou facilmente manipulável onde o grande coringa desse plano acaba entrando. Aquela velha que comeu a fruta do clone. Aliás, apesar do que eu falei sobre não querer um traidor, não tem como não deixar de fora alguns pontos aqui que reforçam teorias. Esse capítulo adiciona umas evidências interessantes de que o próprio Kurozumi ou Kiko podem ser sim os traidores. Para quem ainda não viu a teoria do Kurozumi ser o traidor, dá uma olhada lá no canal do Chapéu de Palha do Felipe e do Derek porque a teoria é muito boa, dá um confere lá. Mas olha só, os Kurozumi eram caçados só por existirem. No capítulo 962, Kanjiro também foi perseguido por uma razão ainda completamente desconhecida que ele nunca veio a revelar. Mas fez com que ele acabasse vivendo roubando o cabelo das pessoas e vendendo eles. O Kiko e Zo também tiveram um pai que acabou sendo capturado e jogado e eles foram forçados a viver em uma escola de dança. Pode ser que um deles de fato seja do Kurozumi. Mas fala sério, esse capítulo complicou muitas coisas. Alguém poderia assumir que o traidor teria evitado a execução aqui de alguma forma em vez de ser salvo pelas ações de Oden. Sendo esse caso, seria ainda mais difícil entender como um dos traidores continuaria trabalhando para Orochi. Depois desse ponto, eu já não sei mais no que acreditar se realmente tem um traidor ali acima da cabeça de Oden. Bom, Shinobu revela que Orochi prestou tributos a Kaido com centenas de armas e centenas de reféns. Fazendo uma menção que Kaido poderia fazer o que quiser. Vendê-los, brincar com eles ou mesmo matar. Ele não se importava. Oden ficou furioso com isso, mas nesse momento Orochi sugeriu um acordo com ele. Orochi não tinha interesse no país de Wano. Queria apenas vingança e ofereceu a Oden uma opção. Que ele dançasse como forma de pedir perdão pelos atos cometidos contra o clã Kurozumi. E em cada dança de Oden, 100 pessoas seriam salvas. E ainda mais, caso Oden aceitasse, Orochi construiria navios. E dentro de um período de 5 anos, deixariam o país para sempre. Oden optou fazer isso, galera, para tentar salvar o máximo de vidas. Ele poderia sim ter tentado um ataque, mas escolheu acreditar que Orochi sairia em paz e sem derramamento de sangue. Se ele atacasse antes, certamente pessoas morreriam. É preciso entender que o país de Wano é completamente modelado na cultura japonesa daquela época. Em que o conceito de honra e de manter a sua palavra andavam praticamente juntos. Mas Kaido não se importa com isso e Orochi nunca foi honrado. É uma escolha muito difícil, óbvio, nesse período de 5 anos. Mas Oden continua a salvar pessoas e o seu país. E com uma quebra da quarta parede, Chinambu pergunta aos detentores, aos guardas, aos cidadãos e todas as pessoas ali presentes. Incluindo você, caro leitor. Quem é realmente o senhor tolo da história? Aquele que dá a sua dignidade e vida para salvar pessoas? Ou aquele que por trás das cortinas ou páginas do mangá apenas julga os seus atos? Quem é o senhor tolo? Eu acho simplesmente incrível em como Oda é um gênio com caracterização de personagens. Ele fez um personagem como Oden se sentir vivo. Não apenas engraçado, não apenas forte, não apenas invencível. Ele tem falhas e às vezes são grandes falhas que fazem a gente, leitor, coçar a cabeça. Ele toma más decisões. Como a forma, por exemplo, como ele lidou com esta situação de Kaido e Orochi quando não sabíamos o que havia por trás disso. Mas todo o erro que ele comete permite que a gente se relacione um pouco mais com Kouzuki Oden. Qual de nós nunca cometeu um erro realmente estúpido em algum momento da nossa vida? Quantos de nós tentamos fazer a coisa certa, mas depois percebemos que era a coisa errada e houve apenas uma perda de tempo? Como reagiríamos a isso? Oden é um ótimo personagem porque Oda poderia ter feito dele a lenda perfeita. Assim como fez com Roger ou o próprio Barba Branca. Mas eu acho que Oden supera isso e se torna um dos melhores personagens lendários que Oda já criou até agora justamente por falhar. Roger e Barba Branca sempre foram colocados como o exemplo de força e imponência. Eu olho para Oden com todos os seus altos e baixos de sua vida e tudo parece muito mais humano e relacionado. E por isso Oden supera muito Roger e Barba Branca. Para ser sincero um dia, eu sonho em ser um escritor com metade das habilidades de Oda para se contar uma história e realmente dar vida aos seus personagens. Como ele fez aqui com Kouzuki Oden. E é isso galera, esse foi o capítulo 971. O que você achou desse capítulo? Faz um pequeno review, deixa aqui embaixo. Você ainda acha que existe um traidor dentro dos retentores? É extremamente difícil. Aquela cena dos navios completamente destruída, aquela tempestade com eles olhando para Onigashima. Já foi um ponto ali que me fez balançar. Poxa, será que realmente temos um traidor? E agora nesse ponto, por que se existe mesmo? Ele acabou ficando ali junto com os outros. Ele poderia talvez ser salvo já que estava ajudando Orochi e Kaido. Não sei, fiquei completamente confuso. Eu estou muito feliz com o desenvolvimento de Oden. Foi realmente um dos personagens mais bem feitos pelo Oda. Justamente por ser um personagem falho. Ele falha, ele é humano, assim como a gente que julgou bastante os seus atos. Eu tenho certeza que você pensou aí agora quem será que é o Sr. Tom. Então é isso galera, se você gostou desse vídeo, muito obrigado por terem assistido. Deixa um likezão aí, compartilha, chama os amigos aqui para o canal. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui!